Olá pessoal, eu sou o professor Erasmo Maia e vou estar com vocês na disciplina Tecnologia e Inovação. Essa é uma das disciplinas que complementam o trabalho que é feito a partir das habilitações do administrador. Como vocês vão ver no guia didático, eu fiz questão de mostrar que, desde o início do curso, vocês já tiveram a chance de estudar, de apreciar, de aprofundar os conteúdos voltados para as chamadas ciências básicas, disciplinas básicas, conteúdos básicos. Foi assim com a sociologia, com a antropologia, com a ciência política, a psicologia e também com a matemática, com a estatística. E agora nós já estamos, desde alguns módulos atrás, explorando mais a questão das habilidades e as habilitações do profissional de administração. O administrador precisa lançar mão de um conjunto de fatores que são importantes para o gerenciamento das organizações. Lembrem que o foco da nossa ação é sempre a gestão das organizações, a gestão das empresas. Então, o que é importante é considerar que, nessa disciplina, o que nós vamos verificar é de que maneira essas empresas, essas organizações estão se estruturando e estão atuando para se utilizarem da tecnologia e, dessa maneira, provocarem inovação. Esse é o mote da nossa disciplina. Esse é o objetivo principal. Fazer com que vocês reflitam acerca das ações que nós, como profissionais de administração, devemos tomar ações que devemos desenvolver para que as nossas empresas possam agir de maneira inovadora a partir do uso das tecnologias. Eu fiz questão também de mencionar, na minha apresentação, que o próprio curso que estamos desenvolvendo na modalidade à distância já incorpora o desafio de usar tecnologias de maneira a assessorar, ajudar, ampliar o foco de atuação do administrador. É um bom exemplo para a gente poder ver de que maneira hoje as tecnologias estão cada vez mais sendo utilizadas e sendo requeridas na vida das pessoas, de modo particular e na vida das organizações de modo geral. É certo que as organizações precisam se preparar para que possam saber, primeiro, distinguir o que é informação, de que maneira os dados se transformam em informação, de que maneira a informação pode se transformar em conhecimento e de que forma esse conhecimento pode ser transformado, implementado por meio de tecnologias. No fundo, no fundo, o que vai fazer se distinguir uma empresa de outra é como ela entende e como ela gere esse processo, que é um processo muito importante de produção de conhecimento e produzir o conhecimento como ela faz para aplicar esse conhecimento. A dificuldade que a gente encontra, que a gente percebe, e que pessoalmente tenho verificado em muitos contextos organizacionais, é que há uma grande confusão entre o que seja dado, informação, conhecimento e tecnologia. Se nós não sabemos como fazer isso, provavelmente não sabemos também como fazer o uso adequado das tecnologias, ou o fazemos de modo equivocado. Vocês já verão de perceber, nas atividades que foram planejadas, que vai ser pedido de vocês, vai ser requerido para que vocês, primeiro, estudem e compreendam o significado de tecnologia e de informação. Porém, para compreender tecnologia, vocês também terão que entender o que é informação. E antes da informação, terão que entender o que é um dado. Depois de entender o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento e o que é tecnologia, nós vamos estudar os elementos que podem e devem ser considerados na implementação de tecnologias favoráveis ao crescimento e à manutenção sustentável das organizações. A outra atividade refere-se às consequências, principalmente, de que maneira essas tecnologias impactam a vida em sociedade. Os contextos sociais precisam ser analisados e de que forma as organizações, hoje impactadas pela tecnologia, de que maneira elas atuam para agir de forma a beneficiar as pessoas que são atingidas pela sua ação, que são englobadas, que são abarcadas pela sua ação, pela ação que elas desenvolvem junto à sociedade. Eu também vou colocar na nossa plataforma um capítulo de um livro que está na nossa biografia. O capítulo do livro trata da tripla convergência. Vocês vão saber do que eu estou falando quando vocês lerem o capítulo. O livro chama-se O Mundo é Plano, de um autor chamado Thomas Friedman. É muito interessante ver de que maneira, nesse capítulo, ele vai indicar as várias tendências, na verdade, as várias convergências, o que fez com que vários fatores convergissem para produzir em um ambiente favorável à aplicação das tecnologias. No final, uma atividade que eu proponho é que vocês possam refletir sobre o papel que nós, como profissionais e as empresas, como agentes sociais, devem fazer uso das tecnologias. Preparar uma proposta para que a gente possa discutir dentro do contexto das empresas amazônicas, as empresas da nossa região. Portanto, eu convido a todos vocês para nos acompanharem durante esse mês e mais uns 15 dias de preparo para o seminário temático, a apresentação dos seminários. Os temas serão discutidos com os demais professores desse nome e, em breve, serão postados também na plataforma. Mas eu tenho convicção e, diria até, certeza de que essa vai ser uma disciplina muito interessante, pois ela aborda algumas das coisas mais atuais e de maior implicação nas nossas vidas. O uso das tecnologias nas organizações e nas nossas vidas em particular. Até mais e tenham um bom estudo.